Oi pessoal, primeiro dia de trabalho, nós fizemos essa parte daqui e toda aquela parte que está escura lá hoje nós estamos fazendo essas fitas aqui no meio, essas faixas do meio fizemos essa aqui também no primeiro dia aí eu vou devagarzinho aqui pra ver se mostro pra vocês tudinho com detalhes vou virar pra mim tem um pouco mais uma vez nós estamos aí à noite, com a graça de Deus conseguimos esse serviço foi indicado pela loja de tinta que a gente já trabalha indicaram a gente pra gente vir trabalhar aqui hoje nós já fizemos também essa parte aqui são essas faixas daqui todas elas foram feitas hoje graças a Deus a gente está agora são 10h27 e está bem adiantado como eu havia dito, nós estamos fazendo só essa do meio aqui agora nós vamos fazer ali nas outras quatro colunas ali hoje a gente começou aqui dessa água também já fizemos toda essa parte aqui todas essas faixas aqui foi a gente que já fez hoje quando a gente chegou, a gente começou por aqui é como eu falei, nós vamos fazer essa daqui também que é uma, que é espinha que a gente chama duas e mostrando aqui ainda o que a gente já pintou esse barulho aí são os exaustores viu essa daqui também nós vamos fazer a do meio mais uma vez mostrando o que a gente já pintou essa daqui é a última que a gente vai fazer a do meio e essa última parte aqui também todas essas, esses zebrados aqui essas faixas aqui a gente já tinha feito no primeiro dia que a gente veio agora esses zebrados aqui, todos eles foi feito tudo hoje por aqui nós já passamos, graças a Deus que já é um grande adianto que nós trabalhamos sábado, domingo, segunda, terça, noite folgamos na quarta noite aí estamos aqui, quinta-feira parece que aqui vai ser feito também, mas não agora aí mais esse zebrado aqui e aqueles outros três zebrados que está chegando aqui agora um dois e o terceiro tudo feito hoje então graças a Deus está sendo maravilhoso o Elton vamos agora estar fazendo uma limpeza ali breve, só para a gente não ficar melando muito olha lá, ele já até terminou quando eu chegar lá é só ligar a máquina e nós retomar acho que antes de meia-noite nós termina essas faixas e aí as cofres já estão começando a doer porque a gente trabalha muito rápido aí nós só vamos fazer isso aí e zapar e eu acho que amanhã nós viemos também iremos vir para poder não vir no fim de semana mas vamos ver daqui a pouco tem mais